Música Muito bom dia, senhor representante, Carlos do Instituto Nacional de Diatística e Guilherme de São. A posição para o desenvolvimento do projeto. Nós trabalhamos no centro do processo. E a minha perspectiva aqui de trabalhar junto com vocês, ela é que desloca para o gabinete do Instituto Brasil, para ser o presidente do Instituto Nacional de Diatística. O senhor da agribuição, que globalmente no mundo, é uma empresa da sociedade que trabalha com os governos para acompanhar e também ajudar que os recensamentos de cada país sejam um sucesso. Um sucesso conforme as normas internacionais e que agora os recensamentos sejam mais avançados utilizando as tecnologias do futuro. O coordenador técnico do censo de democracia no Brasil, o censo de 2022, e eu trabalhei também no censo de 2010, na implementação do primeiro censo digital. Então, a expectativa que eu traga para vocês aqui é a experiência, as boas práticas que nós desenvolvemos, a coleta eletrônica, e que isso traga bons frutos aqui para o país. Primeiro, dizer que é uma mudança muito grande, é um grande desafio, mas é um desafio factível, é um passo muito importante para o Instituto de Estatística e para o país, a implementação de um censo eletrônico, que traz vantagens e ganhos significativos. Primeiro, acho que o representante mencionou que é a velocidade quando se coleta os dados. Então, assim que terminar a coleta de dados, alguns dias depois já vamos ter ali as informações todas apuradas. E uma vantagem também, que se tira por ver na coleta eletrônica, é quanto à qualidade das informações. questionarem o papel, em algumas situações as perguntas têm que ser saltadas ou puladas, e o recenseador tem que fazer isso de forma visual. Enquanto no equipamento eletrônico, as perguntas são feitas automaticamente de acordo com a aplicação para cada uma das pessoas. Então, a gente tem um ganho de qualidade que é fundamental para produzir esse grande retrato da população. tem também uma vantagem importante em que diz respeito à garantia de cobertura. Então, o uso da paleta eletrônica e do mapeamento digital que é feito na etapa prévia tem um papel fundamental para que todas as áreas sejam recenseadas e sejam cobertas da maneira correta. E, eu costumo dizer, o censo tem o papel de contar toda a população e ninguém pode ficar de fora. O censo eletrônico também tem esse papel de fazer com que o censo cumpra a sua missão de não deixar nenhuma pessoa de fora. E, para falar com o banho, a cerimônia é que nós temos e a apresentação oficial de conselheiro técnico de recensamento geral de população e habitação. Que conselheiro técnico é o quê? É alguém que tem a responsabilidade técnica de coordenar o recensamento. Mas, que alguém, como é que ainda, do Kiki Galeaos, do non-apresentado, é o Boia, senhor representante de fundar o KTC, havia lançado um concurso internacional, manga de Guinness concorre no que concurso. E, ritos internacionalmente aceitos. E, não sei como, a nona fazer trabalho, até que nona acompanhados para fundar o Fundo das Nações Unidas para a população social. Tudo, qualquer passo que nona dali, não tem estado na seguida para o Kiki Galeaos. E, homem, como é bem, considero uma bocada de entrevista agora, ele ganha que concurso ao KTC para vir apresentar. Agora, ele está apontado quando o que é processo? O processo comecei já. Fabiá, essa é uma fase, essa é uma maratona. Mas não é que pode o senhor representante falar ali. E, na corriga, cartografia e a formação na terreno, não tem nenhum perito que está ali. Posso, ele ir para conselheiro técnico, depois, trabalhos comecei já. E comecei já. Agora, que propriamente dito, para ir falar de uma, para gente ouve tudo, o manacentamento, comecei já, aquilo, na cronograma, não tem, e só para o próximo ano de 2025, no abril. Mas, trabalho comecei já, porque perito, tudo chega ali. Não pensa, agora, se não muda, não muda os operários, ou não, na papelinha de recensamento, não passa, vai dar papelão no departamento central de recensamento. e para o palomar, esses trabalhos, como sei já, se pode chegar lá, bonó, e começaram a fazer trabalhos de gabinete, corte de mapas, corte de mapas, principalmente, cidade de Bissau, e começaram a criar o delimitação, e sempre que na palavra, de que o pandeio dividiu com Belém, de que o pandeio dividiu com o contum, e por aí fora. E começaram a fazer aquele trabalho. Para mostrar como, é o que manda, não tem ninguém, que está seguindo o trabalho, e que é o que manda, nós daremos. Para o sucesso do país. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor, que foi tomada. Bom, não sei.